Oi nós, oito e vinte e quatro minutos e meio da noite, esta matéria exclusiva de Marcos Couto. Parabéns Marcos, hoje, depois da audiência de custódia em que o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, o tenente Cruz, foi ouvido sobre a irresponsabilidade dele, nesse episódio. No tiroteio, nas cenas de faroeste que começaram na beira-mar e terminaram na São Conrado. Eu não sou um Conrado, perdão. Você vai ver na matéria e vai ouvir o áudio em que a juíza, segundo ela, diz assim, tete a tete, cara a cara, aqui a cara, aqui a cara, cara a cara, com o tenente, que ele, segundo a juíza, tem um passado sujinho. Rora a matéria agora. A juíza Aidil Teixeira decretou a prisão preventiva do tenente Rivaldo Barreto Cruz, acusado de furar uma blitz da SMTT e de atirar contra agentes de trânsito. De onde deveria partir a tranquilidade, isso não aconteceu. A juíza entendeu que deveria acatar a acusação contra o militar e transformou a prisão em flagrante em prisão preventiva. O acusado está sendo levado agora para o presídio militar. Vale lembrar que, antes de sua decisão, a juíza Aidil Teixeira fez algumas observações. O senhor apontou, o senhor estava armado, não era em serviço, enfrentou um agente de trânsito que mandou parar e achar que não deveria parar. Já tem um passado sujinho aqui. Uma causa de colocar o liberdade. E não sei nem se vai ser essa capturação que o delegado aqui, se não foi uma coisa até bem delicada aqui. Se fosse eu ou outra pessoa, se o policial tiver, vamos pegar aqui. Então, é caso para se apurar. Ou vou logo, o flagrante, ou o aval do Ministério Público, mas não vou acatar as razões de vossa excelência, ou ver com a prisão preventiva. Se será apurada as circunstâncias do que morreu. Porque tem um disparo percoado na direção do agente de trânsito. E no Itaco N, na pior das hipóteses, foi só um. Na pior das hipóteses, não tinha um revólver enquanto com dezenas de... Teria de que se apurar, doutor. Num tempo vazado não. Teria de que se apurar, ter um bom comportamento, porque ele põe em risco a ordem pública que já vive a balada. Nós, do lado de cá, sabemos. Lá, sala do seu comandante, o senhor respeita. Então vai também ter que arrepentar aqui dentro. Como é que a defesa avaliou aí essa decisão? Veja bem, eu acho um equívoco também, até a própria representante do Ministério Público, quando ela diz que houve disparo, e aquela confusão, aquele embrogue, quem criou foi o pessoal da SMTT, não foi de maneira nenhuma, o cliente. Ele não usou arma, apenas ele disse que era oficial militar, que anda com arma, claro que anda com arma, e mostrou também o certificado do que pode usar arma. Não vejo problema nenhum. Agora, a juíza não entendeu, então vamos aguardar agora uma outra oportunidade, eu entrar com o pedido de revogação da preventiva, já que ela decretou. Vamos trabalhar. Houve informação que ele disparou contra o agente, ele foi o primeiro a disparar. Se ele quiser disparar, ele teria disparado outros projetos, no entanto, foi colocado somente um. Isso aí, esse um foi outra oportunidade, não foi agora. Agora, o juiz também chamou a atenção sobre outros casos, outros antecedentes que ele tem. Antecedentes, coisas pequenas, de pequeno potencial ofensivo, como injúria. O que é injúria? É dizer alguma coisa ou maltrato com alguém, coisa desse tipo, coisa pequena. Você é feio, você é bonito, isso não é nada, isso é normal. E ela considerou isso como agravante. É complicado, mas a gente vai em frente. Advogado da SMTT, doutor Caio Cristófane. A atitude do tenente ficou comprovada que foi uma atitude perigosa, que trouxe perigo à sociedade, efetuando disparo de fogo em via pública, colocando em risco toda a segurança social. Foi o que o judiciário entendeu que deveria continuar preso, ou seja, deveria ser convertido em prisão preventiva, a sua prisão em flagrante. Doutor Caio, e com relação aos agentes? Então, preliminarmente ficou constatado a escorreitação dos agentes, ou seja, a ação dentro da lei dos agentes, e que, na verdade, o efetivo combate ao transporte clandestino de passageiros por parte da SMTT, que é uma ação que já vem sendo desenvolvida durante toda a gestão. Para a defesa, existe o abuso de autoridade por parte do tenente? A defesa alegou abuso de autoridade, o que foi refutado pela juíza, o que foi refutado inclusive pelo órgão ministerial, que pediu a sua prisão preventiva, inclusive pelo seu histórico, pelo histórico do tenente, de outras infrações penais, ficou constatado que a sua liberdade provisória, nesse momento, não é a medida mais adequada. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Parabéns, parabéns Marcos Couto, pela excelente matéria exclusiva desse programa, o exclusivo, eu me refiro ao que disse a magistrada. Parabéns à magistrada, não quero mal de ninguém, mas o que o tenente fez foi colocar em risco, em risco enorme, em risco enorme, a paz pública, a segurança pública, submetendo pessoas ao risco de uma tragédia enorme, ontem aqui em Aracaju. Repita o que disse a doutora Aidil Teixeira, a magistrada. Coloque no ar agora. O senhor apontou, o senhor estava armado, não era em serviço, enfrentou um agente de trânsito, que mandou parar, e achar que não deveria parar, já tem um passado sujinho aqui, foi uma causa de colocar a liberdade. E não sei nem se vai ser essa capturação que o Balagaba aqui, se não foi uma coisa até bem delicada, aqui, se fosse eu, ou outra pessoa, se o policial tiver um pequinho. Então, é caso para se apurar. Ou vou logo, o flagrante, com o aval do Ministério Público, mas não vou acatar as razões de V. Exª, converto em prisão preventiva, se será apurada, as circunstâncias do que morreu, porque tem um disparo, é perdoado na direção do agente de trânsito. No entanto, ele, na pior das hipóteses, foi só um, na pior das hipóteses, num segundo o revólver, enquanto com dezenas de... Dias que dispararam, doutor, num tempo vazado não. É, quem tinha que sair lá, ter um bom comportamento, porque ele põe em risco a ordem pública, que já vive a balada. Nós, do lado de cá, também. Na sala do seu comandante, o senhor respeita. Então, vai também ter que respeitar que tem. Parabéns. Parabéns.